Dado como um dos vencedores no Festival de Canos, Foxcatcher conta com nomes como Mark Buffalo numa história verídica sobre um lutador de wrestling. Into the Woods misturou os vários contos mágicos numa luta para acabar com uma terrível maldição. Chaining Tatum é em Foxcatcher Mark Schultz um lutador olímpico de wrestling. Numa vida recheada de tristezas, a luz ao fundo do túnel surge quando um extravagante milionário o convida para fazer parte da equipa dos Jogos Olímpicos de Solo em 1988. Conseguirá este homem sair da escuridão? Com um elenco luxo composto por atores como Meryl Streep e Johnny Depp, Into the Woods passa agora para os grandes ecrãs em forma de musical. Inspirado nos contos dos irmãos Grimm, Caminhos da Floresta conta a história de um padeiro e uma mulher que tentam combater uma maldição. Chega aos ecrãs portugueses mais um filme de fantasias e magia. Do produtor de 300, o sétimo filme mostra a luta de um improvável herói que tem com missão destruir uma rainha maléfica. Desta vez a história é contada por Ellen. Neste drama romântico, o mundo de Connor acaba quando a mulher que sempre amou desaparece do seu alcance. Em O Desaparecimento de Eleanor Rigby, as mais profundas questões sobre o amor tentam ter alguma resposta. Comédia para uns e drama para outros. Uma senhora herança conta a história do americano Matias que herda um apartamento em pleno centro de Paris. Mas com o mesmo vem duas mulheres muito especiais que vão transformar a vida deste novo parisiense. Long Life A biografia desta semana retrata o último dia da vida de Pierre Paolo Pasolini, um conhecido cineasta, poeta e escritor italiano. Conhecido por ser contra as leis socialmente estabelecidas, a vida deste homem acaba por terminar num bárbaro assassinato. Um filme que conta ainda com a participação da atriz portuguesa Maria de Medeiros.